Fala galera, galera que tá acompanhando o meu canal aí, que tá curtindo o canal 32Bad. Sou você meu amigo aí, o Pops Brau aí, que tá me visitando aqui no Pernambuco. Tá fazendo alguns rolês comigo aí, por isso vocês tão vendo bastante no meu canal aí. Tá me acompanhando aí em alguns vídeos. Hoje a gente veio, pessoal, ensinar vocês aí, pessoal, uma técnica primitiva aí, pra tirar a jaca, né? Uma técnica primitiva aí, pra retirar uma jaqueira aí, tá vendo? Ó, estamos embaixo de uma jaqueira, tem algumas frutas, né? Aí, ó. E ele vai tá mostrando aí como é que faz aí pra utilizar essa técnica pra tá retirando essas jaca aí. E aí, Pops? Tudo seu, mano. Tudo no seu nome. Bora ver aí. Ensinar pro pessoal aí o modo mais fácil de buscar uma jaca. Vai pegar o subido aqui, não? Sim. Nossa, parece um macaco, viu, mano? É um macaco branco todinho, viu? Pessoal, lembrando que... É... Outra vez aí a gente viemos... Eu esqueci o celular na minha casa e não pude gravar o vídeo, né? Não consegui gravar o vídeo. Mas eu que subi, né? Tá com o talo daquele jeito, você falou. Tá com o talo daquele jeito? Ah. Tá com aqueles tapinhas... Tapinha de bunda de neném, né? Em cima dela. Vai querer a faca ou vai tirar ela torcendo? Vou ver se ela... Vai sair as três juntas. Vai sair as três juntas, mano. E aí? Quer a faca? Quero. Pessoal, vou dar uma pausa aqui. Vou pegar uma ferramenta aqui pra ele rapidão. E daqui a pouco eu volto a filmar. A jaca, quando a gente vai buscar ela, se for muito grande, você tem que amarrar ela. E descer ela na corda. Se amarrar ela... Se tiver... Poder trazer uma mochila, né? Algum dispositivo. Pra você auxiliar quando você tirar ela, pra ela não bater no chão, não cair. Já que é madura, pessoal. Você soltou ela lá, se bateu no chão, quebra. Na hora, viu? Ela bate no chão assim, ó. Pode descer pra chupar a jaca. Tá com meus baguinhos de jaca. Aí ele tá passando o cipó lá, ó. Ele vai cortar. E daqui a pouco ele já tá descendo aí com a jaca aí, ó. Esse galho tá fino, hein, Pop? Esse galho que você tá aí tá fininho, não tá, não? Acho que se eu tivesse em cima aí, acho que caía, viu? Acho que é bravo esse galho, viu? Pessoal, eu subi nessa árvore de jaca aí, nessa jaqueira aí, ó. Eu tô com 103 quilos aí, tá? Mas eu subi. Esse galho eu não ia subir, não. Esse galho tá tomando cuidado, pessoal, porque... pra não tirar mais de uma fruta lá, ó. Tá um pouco complicado. Acho que a faca tá meio cega, né? Tá cega a faca? Ela tá mais ou menos. Opa! Aí, pessoal, a jaca. Tirou a jaca. A jaca já tá dentro da mochila. Aproximando o zoom aí pra vocês verem, aí, ó. Aí, bengalô. Aí, ó. Só bainha aí, ó. Mais uma vez, aí só bainha aí no vídeo, hein. Bainha é de PVC, pessoal. Ó, feita de PVC aí, ó. Tá? Quando de PVC, esquenta no fogo. E faz essa bainha aí, ó. Bem prática, viu, gente? E... Ela é bastante funcional. Tá vendo? E agora é só descer a jaca, né? Acho que a próxima eu subo pra buscar, viu, Pops? Deixa eu descansar um pouco. E eu fiquei com medo, porque eu achei que o cipó era curto. É, eu achei cipó pequeno, entendeu? É. É. Aí, ó. Ó o resgate aí, ó. Vou descer ali pra pegar ela, viu, pessoal? Aí, moleque. Tá aí, ó. Ah, com certeza, Pops. Com certeza. Pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como é que ela tá, viu? A jaca, pessoal, é o seguinte, ó. Ela... Eita, essa noda aqui. É assim mesmo, viu, gente? É... É a filmagem. Às vezes o vídeo não fica muito bom, não. Porque isso não é profissional, né? Ixi. A gente tá filmando aqui ainda. A gente pegou uma jaca aqui, pessoal. Um 3G lá no forno, ela tava... Ontem tava muito gostosa, viu? Por isso que a gente veio buscar outra agora. Aí, ó. Uma jaquinha. Aí. Então, pessoal, a gente vai... Tá retirando outra aí. Né? Tá aí a primeira aí. Foi? Tira as duas. Ah, tira, Pops. É que ela também tá ficando bem pretinho. Tá, então. Aí, quando ela chega nesse tal aí, dessa cor aí, ela já... Já daqui a uns dias, ela... É, ela praticamente já tá vingada, né? É. Praticamente ela já tá vingada. Entendeu? Tá saindo o vídeo aí, que o vídeo é do meu canal. Beleza, pessoal? Eu sou o Bad aí. Canal 32 Bad aí. Espero que vocês curtam aí. Espero que vocês tenham gostado do canal aí. Ó, logo mais aí vai ter vídeo de soltura de cagodo. Um cagodo que eu peguei no rio. Ainda não fiz a soltura dele, mas eu vou devolver ele pro rio. Vou devolver ele pra natureza, tá? É... Acho que eu vou fazer o vídeo aí com o meu amigo. Com o Pops Brau. É... Tem uma sabiá, pessoal. Tem um pássaro aí, ganhou lado também. A gente vai fazer a soltura desse pássaro também. Pra vocês estarem vendo também no canal. É, gente. Vamos devolver uma sabiá pra natureza. Vai ser muito legal a soltura dessa sabiá. Beleza? E, gente, quem gostar do vídeo lá, curte, tá? É... Curte lá, dá o joinha lá, dá o like. Sei lá como é que fala. É... Comenta. Quem quiser comentar. Os meus amigos aí, tá? É... Recebo muito comentário aí. Recebo muito comentário do pessoal aí também que... Que a gente tá conhecendo hoje aí através das redes sociais, ó. Já cortou, Pops? Cortei uma. Cortou, né? Vai cortar as duas? É, então. Acho que... Ah, então corta. Se couber aí na... É, que as duas são pequenas. É. Então tá massa. Pessoal, eu vou subir também, viu? Vou subir também pra não ficar só... O meu amigo aí, né? Pra não ficar só no esforço dele. Mas eu vou ver se eu consigo subir também aí pra... O talo tá molinho pra cortar, hein? Será que... Então, esse talo quando tá molinho, Pops, é... Ela praticamente tá madura, velho. É. Ela praticamente amadureceu no pé. Pessoal, eu vou passar a dica aí pra vocês aí, ó. A jaca aí, ó. Esse talo aqui, pessoal, ó. Esse talo aqui, ó. Quanto mais ele tiver marrom... Mais aproximadamente assim, ó. Tá vendo? Aqui... Vocês podem ver que ele tá bem verdinho, ó. Tem lado que ele tá bem verde. E já tem lado que ele já começa... Mudar de cor, ó. Tá vendo? Vocês vai dar pra ver no vídeo. É isso aí que indica aí que a jaca tá... Tá vingada, tá? E outra coisa aí é o som também, né? Ela produz o som também. Meio som de... De oco, né? E o cipó, Pops? Você tá aguentando? Tá indo bem. Aí, ó. Essas aí até que não são pesadas. Só pra não deixar elas, né? Uma jaquinha pequenininha. E de baixo aí pra não ter acidente. E aí, Pops, tá na mão. Uma jaquinha. Tá, Pops, tô vingada. Vai levar uma jaquinha pra... Amarça aí, ó, né, Pops? Ah, é, pô. É lá, né? Vamos cuidar com a chave, cara. Não sei se a chave da casa tá aqui, tá? Beleza. Pessoal, vou tá subindo aí agora, hein? Beleza? E vamos descer essa outra ali. Essa outra parece que tá... É? Ela tá bem agradável. É? Vem aí. Uma dona aqui, ó. Vê o talo dela aí. Bem agradável. Ó? Tá bem agradável. Tá bonita, não tá? Tá bonita. Vai criar faca aí pra tirar o... A faca tá aqui, ó. A faca tá com você, né? É. A mochila também. Não, acho que... Não, a mochila não vai precisar, não. Eu pego ela. Tá pertinho aqui, ó. Eu vou colocar a mão pra ajudar aqui também. Tá. Não. É, você pode rodar ela que eu pego ela aqui embaixo. Pessoal, vai ficar por aí, tá? Acho que eu não vou subir, não. Não vou sair no vídeo subindo, não, mas... Espero que vocês tenham gostado aí. Pops, bro, dá um abraço aí pra todo mundo aí que vê o vídeo aí do canal. Pessoal. Dá um salve aí pros caras aí. Um abraço aí. E, meu, o dia que vocês... É... Né, consegui pegar um... Achar um pé de jaca. Pega e aproveita. Porque é gostoso, hein? Boa! A verdadeira dica tá aí, pessoal. Vamos comer jaca que é da hora.